E aí players do canal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Flip Games e Vlogs Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo que é o chão é lava Vamos lá, se vocês apoiarem eu faço um vídeo, uma série desse vídeo, tá? Então, vamos nessa Quando você dizia que o chão é lava O chão é lava É, deu certo Vamos pra próxima O chão é lava Um, dois, três, quatro, cinco Conseguiu Vez de Yasmin O chão é lava Que fofinho Pronto, conseguiu Conseguiu O chão é lava Um, dois, três, já Conseguiu Conseguiu O chão é lava Um, dois, três Conseguiu O chão é lava Conseguiu Conseguiu Então pessoal Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dá o like Dá o like Favoritos Inscreva no canal Então Tchau Calma aí, calma aí É, e ative o sininho E também compartilhe Então Tchau Tchau